Falando, ei, fã Nilo Silva da banda Sem Concerto Estou aqui com o meu mano velho, Josivaldo Silva E estamos aqui para mostrar o mais novo sucesso da banda Sem Concerto O nome dela é Sem Concerto também Não é isso aí meu mano Josival Silva É isso aí, essa é mais uma música de autoria do meu mano velho Especialmente pra você Simbora Sem Concerto Sou sem concerto mesmo, minha vida é pra riar Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Todo fim de semana Eu pego a mulherada e pá Pra tomar cana Sou sem concerto mesmo, minha vida é pra riar Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Todo fim de semana Eu pego a mulherada e pá Eu pego a mulherada e pá Pra tomar cana Me sigo na sexta-feira Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Todo fim de semana Eu pego a mulherada e pá Pra tomar cana É sem concerto mesmo, minha vida é pra riar Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Todo fim de semana Eu pego a mulherada e pá Eu pego a mulherada e pá Correr, boi, tomar cachaça, vivendo de bar em bar Vivo só na bagaceira Sem concerto, cheio! Simbora, sem concerto!